Cheguei aqui, estou atrasada para o almoço, para estar bem adiantado, eu vou começar, mas eu vi que já estão boas de tirar, aí eu vou tirar para fazer uma, vou tirar couve, para fazer uma saladinha de couve, vou ver se eu faço refogado ou só a saladinha, olha os pezinhos de macaxeira, como é que estão, os pés de banana, e aqui os pezinhos de quiaba, ainda não tem nenhum não, está pequeno ainda, por aqui está o pé de macaxe, não era para eu ter plantado aqui, mas a pessoa não sabe, então fez errado, mas na próxima eu boto no outro canto. Aqui a couve, tem essa e tem essa daqui, eu vou pegar essa aqui, elas já estão bem bonitas, já está passando para tirar, aí estava dando uma largada, aí a gente tem que estar sempre vindo e olhando se tem largada, porque couve sempre dá bastante, e é isso. Olha minha gente, uma coisa que só depois que eu plantei foi que eu percebi, eu estou entusiasmada em plantar o machixe, o quiabo, que é o que a gente gosta, eu nunca vi uma horta sem alface e coentro, misericórdia, eu esqueci do principal pessoal, eita, só aqui mesmo viu, só aqui mesmo, mas aí eu vou plantar o coentro e alface, vou comprar a cimentinha para plantar, porque foi algo que eu esqueci mesmo, não me passou na cabeça, e também eu plantei o que ele tinha comprado, aquelas cimentinhas, algumas já vem secas, não sei porquê, umas dá, outras não dá, mas a arminha não deu nenhum, nem o pé de pimentão, nem o pé de cenoura, tem um ali, eu não sei se é pé de cenoura, nem o pé de cenoura e nem o pimentão, não deu, foi o que eu plantei em um vídeo aí, eu gravei e mostrei para vocês, olha o pirô onde está, então é isso, vamos embora, pegar aqui, os meninos estão na casa da avó e só está a gente mesmo, aí eu vou fazer pouquinho, só para não, está precisando tirar, essa já aqui acho que dá uma, né, tirar outra, tirar essa maior, pronto, aqui ó, para a gente fazer, um refogadinho de couve, pronto, as couves já estão aqui, olha que isso, lindas, né, eu confesso que eu não sou muito de comer verdura não, mas a couve ela refogadinha é uma delícia, né, eu gosto, aqui eu coloquei o feijão pessoal, ó, eu só fiz catar mesmo e coloquei água quente, porque como eu estou atrasada, aí eu deixo assim, na água quente, né, de 15 a 20 minutinhos e sai todo o gás, ó, todo o gás dela já está começando a sair, né, aí depois eu lavo e já coloco para cozinhar. Pronto, pessoal, vou folgar ela, agora eu vou vir com a carne, tá com a lavadinha, tá com a lavada branela aqui, Vou colocar meu peperinho, A última vez que eu fiz o tempero, eu fiz dois potinhos, aí um eu congelei e estou usando ele, vou temperar agora, sal, colorau, colorau, interbalhando, fechando churri, e aí a carne de panela com batata, uma delícia, né, não demais, não demais, vou colocar aqui, meidinha, meida do reino, aqui, eu vou deixar ela refogando aqui nessa, aí esses temperinhos, né, depois eu coloco a verdura, ó, pessoal, já tá, tá vendo, soltou bastante água, aí agora eu vou colocar as verduras, eu já tinha colocado a cebola, né, aí só, pimentão, coentro e a tomate, assim, tá bem cheirosa, viu, muito cheirosa, pegar a batata, aí agora eu não vou colocar, é, água, ela vai cozinhar com essa própria água que tem dela, né, já, e a batata também vai soltar um pouco, aí depois que pegar a pressão, 10 minutinhos eu tiro pra ver como é que tá, né, depois que pegar a pressão, aí a gente conta 10 minutinhos, ó, pessoal, já lavei minha cor, ó, a folha é grande, viu, porque é a largura do, da bacia, e aqui lavei ela e deixei ela com, de molho no vinagre, aqui, aí eu vou cortar, cortar ela pra refogar, e aí e aí e aí e aí e aí e aí ó pessoal agora eu vou o feijão já tá aqui cozido vou temperar ele deixar assim e vou refogar o couro também mas aí feijão e aqui no couro eu vou colocar um pouquinho de margarina e as ovelhas gritando temperinho aqui também um pouquinho de colorau nos dois deixar um churri pra botar no couro né meu feijão meu feijão tempero eu só coloco colorau e tempero baiano deixa eu deixar aqui ó um pouquinho de colorau e aí um pouquinho de colorau um pouquinho de colorau Quantas vezes vocês cozinham feijão por semana? Aqui tem vez que eu cozinho duas vezes. Tem vez não, toda semana duas vezes. E olha lá, tem vez que nem dá. Porque assim, geralmente quando a gente quer fazer um cuscuzinho de meio dia, aí eu não, não, a gente não como feijão. Aqui a gente vai deixando ele murchar, né? Vou colocar sal também. Aqui eu vou colocar o restante desse feijão. Aumentar esse fogo, ficar bem baixinho. Daqui a pouco eu coloco o coentro, deixar só ele engrossar aqui. É melhor pra eu almoxar mais rápido. Pessoal, já terminou o almoço por aqui. Aqui, ó, um feijãozinho do dia, ó, novinho, uma delícia. Caldinho bem grossinho, de carretosta, né? E aqui tá o nosso couve. Ela murcha, né? Mas pensa no cheiro. O cheiro tá uma delícia. E aqui tá nosso arroz, nosso arrozinho branquinho. Bem soltinho, né? Ó, bem soltinho. E aqui tá a nossa carne. Gente, vocês não têm noção o quanto tá boa essa carne. Ó. Hum, gostosa. E esse molhinho aqui, ó, não foi água não, pessoal. Foi a gordura da carne, né? E a aguinha da batata, a água da cebola, que foi muita cebola que eu botei. E essa carne tá tão bonita e tão deliciosa que eu vou colocar. Merece ir pra mesa aí numa travessa bem bonita, né? Vou colocar ela na travessa e colocar ela na mesa. Já fiz a saladinha, já fiz o suco. E é isso, nosso almoço. Já ajeitei ali a mesa e vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal, tá a mesa aqui. Mesa simplesinha. Coloquei essa toalhinha, né? Por aqui tá dando muita mosca, pessoal. Não sei o que é que é. Mas aqui tá a verdurinha, tomate, pepino, alface, a farinha de mandioca, né? Que a gente usa no almoço, suco. E aqui tá uma bananinha que é uma delícia. Carne torrada com arroz e feijão. É vida. E a banana, né? Então é isso. Eu percebi que eu não coloquei os copos. Vou colocar pra gente almoçar. Ó, pessoal, já lavei os pratos. Eu descansei um pouquinho e lavei os pratos. Ó, já tá pegando até o sol, tá vendo? Mas aí, depois eu deixei ela aí secando pra mais tarde eu guardar. Pra que já tá tudo limpinho. Só faltam algumas coisas, né? Que nada. Algumas coisas, nada. Já falta passar uma vassourinha na casa. E tá um solzinho, mas tá... Olha, tem essa nuvem aí. Ninguém sabe se vai chover. Mas o sol tá pegado por aqui, viu? Sol quente. Muito sol quente. Sim, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje. Gente, faz um tempão já que eu tô querendo fazer isso, mas adiando porque tô sem tempo. Vai fazendo uma coisa ou outra, né? E eu quero fazer muito isso hoje, que é colocar minha bambu aqui nesse vaso. Eu fui pra uma cidade aqui chamada Cabaru. É bem próxima a minha, sabe? E comprei esse vaso lá. Se eu não me engano, eu comprei outras coisas. Eu vou mostrar pra vocês. Não foi muita coisa não, viu? Porque só foi uma besteirinha mesmo que eu comprei. O que realmente eu tava precisando. Aí eu comprei esse vaso. Esse daqui. Foi R$55,00. Ele é daquele material sintético. Eu não sei dizer o nome, né? Fibra sintética. Eu não sei. Ele é muito bom, né? E eu quero plantar esse daqui, pessoal. Ó. Esse bambu. Ó como ele tá enorme. Ó pra isso. Ele tá enorme. Ele tá ainda nesse jarrinho de vidro. Tá vendo? Eu gostava de colocar ele na mesa. Porém, ele tá tão grande que fica desproposicional na mesa, né? Aí eu nunca mais tinha colocado ele. Aí eu quero plantar. Colocar ele na terra. Ele e esse daqui. E ali embaixo já tem dois que eu tirei e cortei pra fazer mudinha. Aí eu vou deixar no vaso, né? Porque eles são rápidos. Eles crescem rápido demais. Mas são lindos, né? Eu acho que vai ficar bom. Eu não sei. Mas acho que vai ficar bom, né? No vaso. Aí eu pedi uma opinião pra moça. Aí a moça falou que é melhor o vaso comprido, né? Porque baixo é muito baixo e fica desproporcional porque o bambu cresce muito. Então é isso. Aí é quase igual da cor que eu tenho lá na sala. É quase igual. Não é um marrom idêntico, mas é quase igual. Eu não achei dele. E aqui eu fiz... Eu replantei aqui, ó. As minhas suculentas. E os cactos. Ó. Tá vendo? E aqui eu deixei só... Essas suculentas, é... Mais... Toda verdinha, né? Elas todas verdinhas. Eu coloquei por aqui. Ó. Ficou bonitinho também, né? Sim. Comprei também esse jarrinho. Esse jarrinho também. É... Das comprinhas, né? Que eu não mostrei, mas tô mostrando agora. Das comprinhas que eu fiz. Em Kawaru. Certo? Ali tá a Chicó. E aí? Isso é linda. E é isso. Mas antes de eu... De eu ir plantar aqui a bambu. Eu vou passar uma vassourinha na casa. Né? E vou terminar algumas coisas. Pra poder fazer isso rapidinho. Porque hoje tem culto. E eu não quero ficar... Muito cheio de coisa pra fazer, né? Assim, perto da hora do culto, né? Ó, pessoal. Vou deixar vocês aqui. Porque se eu colocar vocês no tripé... Vai dar um vento e vai quebrar. Como quebrou, né? Deu um vento. Tava gravando. Aí me dei o tripé todo com... Com fita. Bom. Aí aqui, ó. Já furei. Tem muita gente que diz que não precisa furar. Mas... Eu furei. Aí já coloquei umas pedrinhas. Ó. Pra colocar no fundo. Tem umas brintas que tem ali. Que sobrou. E aqui, ó. Aqui tá a terra. Eu não sei se vai dar. Mas vamos lá, né? Aqui eu já separei elas, ó. Ó essa que não tá grandando. Acho que já tá meio metro, eu acho. Quase meio metro. Então, vamos lá, né? Ó, pessoal. Já coloquei. Ó. Ela tá tão grande que ela já tá ficando torta por aqui. Na pontinha. Aí eu coloquei assim. E aqui tá... É... As duas... As duas mudinhas, né? Que eu fiz. Que era muito grande essas. Aí eu cortei e deixei assim na água. Pra ver, né? E já deu, ó. Tá vendo? Tem essa e tem essa aqui. Aí essas assim eu vou deixar na... É... Na água, né? Já veio. E aqui eu vou colocar... Essas... Balinhas de argila. Eu coloquei na outra que eu tinha aqui. Eu vou colocar essas aqui pra espalhar. Ficou bonitinho também. Tem as branquinhas, né? Eu acho que ficou pouco. Mas depois eu pego mais. Vou aguar elas. Aí eu vou... É... Ajeitar lá. O cantinho. Pra colocar elas. Ó, pessoal. Aqui é o painel, né? Da sala. E ali tá... É... Meu jarro, né? Que eu falei que era quase igual ao que eu comprei. Com a minha rápia. Né? E aqui tá... É... Essa mesinha. Que é... Que recanto também, né? Só que ela era lá da minha outra casa. Aí eu coloquei... Mas eu tô pensando em colocar ela no meu quarto. Porque... Às vezes a gente quer deixar pra carregar... Celular. Essas coisas, né? Aí ficou mesinha de apoio. Eu sinto muita falta dela ao lado da cama. Então, tá aqui. Aí eu vou colocar... É... A minha... O jarro, né? O novo jarro com... Com a bambu aqui. Essa daqui é a Ficus. Ela é assim. Tem... Tem tempos que ela seca. Já tem essa folhinha aqui que tá meio assim. Mas... Aqui foi secando. Aí foi caindo. Mas sempre, sempre ela bota uma folhinha nova. Já tem muito tempo que eu tenho ela. Muito tempo mesmo. Ela fica aqui. Vou pedir pro meu menino trazer... É... O jarrinho pra eu colocar aqui e ver como é que ficou. Olha, pessoal. Como é que ficou? Deixa eu botar mais longe assim pra vocês verem. A Ficus eu coloquei ali. Ui! Eu coloquei ali. Mas depois eu vou comprar um cesto. Porque eu acho que tem tudo a ver, né? Com o estilo aqui de dentro de casa. Com cesto, com plantas. Eu gosto bastante. Pronto, ó. Desconsidere esses fios. Porque mais pra frente a gente vai finalizar esse painel. E vai colocar... É... Vai colocar... Embutir, né? A gente vai colocar por trás. Vai tentar colocar. Mas eu acho que ficou bonzinho, né? Eu tô achando estranho porque tava uma coisa machê ali. E de repente, é... Ficou desse jeito, né? Mas... Menos cheio. Mas... Me contem aqui, pessoal. O que é que vocês acharam? Deixa eu passar assim. Você é Miguel assistindo. É... Deixa eu vir pra cá. Tá vendo? Miguel! Miguel! Eu acho que ficou bonzinho também. Eu não sei. Mas... Deixem aqui a opinião de vocês, por favor. Pra... 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 Dizer, né? Como é que ficou. Eu achei bom. Eu achei bom assim. Aí... Mais pra frente eu vou comprar uma cortina. Colocar a cortina ali. Né? Pra... Aos pouquinhos a gente vai... Ajeitando. Não quero muita coisa também. A decoração daqui de casa é mais com plantas. Coisa mais simples. E eu quero manter assim. Dessa forma. Não quero a gente colocar muita coisa, não. Ó. Miguel, tu quer comer o que, Miguel? Bolinho de chuva. É tu e o Olaf, né? É. Hum. Vou fazer um bolinho de chuva pra gente aqui. Mas vou mostrar pra vocês as mini comprinhas. Vai demorar. Bom, pessoal. Ó. Só foram essas comprinhas. Certo? E... Mas como eu comprei, né? Eu vou usar. Vou mostrar pra vocês. Aí eu vou compartilhar, né? Essa daqui foi na Avon. Naquela revista. É... Mó de casa. Eu comprei. Encomendei com minha mãe. E chegou. Mas eu vou mostrar a belezura que é essa daqui. Deixa eu... É... Compartilhar com vocês a respeito daqui. Essa daqui é uma forma que eu queria muito. Só que eu vejo muitas pessoas usando as de silicone. Mas mesmo assim, eu tenho medo de colocar elas. Eu vou pesquisar uma marca melhorzinha, né? Porque a gente usa sem medo. E comprei essa daqui, ó. Ó. Ela é da marca... Ecos. E... Ela foi... R$ 26,00 em um quebradinho. R$ 26,00 e R$ 30,00 mais ou menos. Então... Eu vou estar usando, né? Porque como todo mundo sabe, eu gosto de fazer bolo. E pra ficar mais apresentável aí pra vocês, né? Então... Tava querendo bastante. Há muito tempo. Mas agora... Graças a Deus eu consegui comprar ela. Porque às vezes a gente até esquece, né? Comprei também esse joguinho de tapete. Eu tenho um mais escuro do que esse. E eu queria... Eu comprei esse outro pra quando a gente tiver um lavado, né? Um lavando, a gente coloca outro, né? E vice-versa. Ou quando um tiver sujo, a gente coloca outro. São três peças. É uma coisinha assim, cru, com um marronzinho bem clarinho. Como eu disse a vocês, né? Eita, caiu aqui. Eu quero um... É... É... O estilo assim daqui de casa. É... Branco, madeira, cor clara, né? O verde, que é da... Das plantinhas. E eu gostei bastante desse daqui. Embora que eu goste de muita coisa colorida, né? Mas aí... É... Eu comprei essa cor mais clean. E tem a passadeira grandona, ó. São três peças. Né? Dois tapetes de tamanho igual. E esse daqui, que eu acho que é mais de um metro... Um metro e meio, por aí, ou mais. Aí, as três peças custou 25 reais. Certo? Isso aqui foi lá na... Na feira de artesanato. E... Já tô aí preparando um vídeo bem bacana pra vocês, viu? A feira de artesanato de Kawaru. Eu amo. E esse daqui, ó. Eu comidei, né? Como eu disse a você, eu já abri, pessoal. Porque eu quis ver, né? Como é que tá. Se veio tudo certinho. E sim. Veio tudo certinho. É... Veio tudo certinho. Graças a Deus. Por ser vídeo. Veio bem embaladinho. E olha, minha gente. Coisa linda. Meu Deus do céu. Faz tempo. Ó. Que coisa linda. Eu achava ela menor. Mas ela não vinha com esse suporte da gente... Esse pitoquinho aqui. Pra gente pegar e colocar. Né? Assim. Levantar a tampa. Eu via sempre daqueles outros que dava pra você fazer uma saladeirinha. Colocar mais alguma coisa, né? Que é a tampa, no caso. Mas desse modelo aqui só... Eu só vi na revista Mó de Casa da Avon. Aí minha mãe vende. Aí eu encomendei com ela. Ela tá na promoção. Sempre era assim. R$120,00 e... Ou mais. Aí vai na promoção por R$99,90. E eu comprei. Ó. Mas, ó. Eu acho... Ela tem... Deixa eu ver. Ela tem 3 litros. Tá aqui escrito 3 litros. Mas é linda demais, né? Pra você colocar um cuscuz recheado na mesa. Pra colocar um cozido. Muita coisa. Dá pra você colocar muita coisa. E fica lindo, né? Na mesa. Pra você levar na mesa. Muito lindo. Amei. Então, foram essas. Comprei também as coisinhas de barro, né? A jarrinha de barro. E foram isso. Comprei realmente o que eu tava precisando. O que eu queria. Mesmo, né? E essas comprinhas. Foram essas comprinhas. Então, eu vou agora fazer rapidinho o bolinho de chuva que o pessoal quer. Miguel e o Wallace quer. Então... E ele também ama. Aí quando ela chega, ela come o dela. Bom pessoal, aqui tá os ingredientes, né? Do nosso bolinho de chuva. Aqui tem uma xícara de leite. Aqui tem meia xícara de açúcar. Dois ovos. Duas xícaras e meia de... De trigo. Aí tem o fermento. E eu vou colocar uma colherzinha dessa de chá. De acícia de baunilha. Certo? Se você não tiver, não tem problema não. Faz desse outro jeito. Sem ela mesma. Tá bom? Aí eu vou colocar aqui. E vou bater com o fuê. Se não tiver fuê. Pode ser um garfo. Ou uma pazinha também. Vale. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto, pessoal. Aqui eu já coloquei o óleo pra esquentar. Pessoal, pra assar o bolinho, o bolinho de chuva, vocês têm que se atentar a não deixar o óleo muito quente. Porque acaba que ele assa por fora e por dentro ainda continua cru. E olha a massa como tá, ó. Ela não fica muito mole, né? Ó, tá vendo? Se vocês ainda não gostar assim, vocês podem diminuir um pouquinho a quantidade do leite. Eu vou deixar tudo na descrição, os ingredientes, né, que eu usei. Aí, com o auxílio de duas colheres, você faz, você enche um assim, ó. Só não faz botar muito, né? Pra não ficar aquela bolona grande. E vai fazendo. O óleo não tá muito quente, tá bom? Ó, pessoal. Essa misturinha aqui eu coloquei duas colheres de sopa de açúcar. Se tiver aquele refinado, pode ser também. E uma colherzinha dessa, ó, de chá, né? É... de canela em pó. Tá bom? E aqui, ó, pessoal, deu os nossos bolinhos, ó. Gostosa, linda. E já tem o formiguinho aqui, ó, experimentando. Tu gosta, Miguel? É, amor. Lindo, certo que não ficou tão uma bolinha, né? Mas ficou lindo e bem gostoso, não foi, Miguel? Uhum. Ficou gostoso. Aí, aqui, a gente só faz só... Colocar assim, aqui em cima. Assim, ó. Muito bom, né? Vem, Ivly. Vem, Ivly. Vem, Ivly. Tu gosta de bolinho? É, amor. Vou pegar um desse aqui, pessoal, pra vocês verem, ó. Sobe mais, ó. Ó. Ele fica bem fofinho. E não fica encharcado, não. Ó, uma delícia. Uma delícia. Ficou bom, nega? Ficou. Tá aprovado o bolinho? Tá. Gosto 10. Bom dia, pessoal. Outro dia por aqui. Hoje é quarta-feira, né? Dia 10. Dia 10 de maio. E eu vim finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Né? Obrigada. Obrigada pela companhia de sempre. Obrigada por estar sempre por aqui comigo, tá bom? É... Ó, chicou. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um cheiro e fiquem todos com Deus. É... E aí... E aí... Obrigado.